Te olhei, você me olhou E agora minha vida acredita Nunca acreditei em amor a primeira lista Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de patrón Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sorveteria Só eu e ela quem diria E o cachaceiro virou homem de família Até você aparecer do nada E arrancar minha cachaça com seu beijo de patrón Até você aparecer do nada E quem diria que do carro agora até tirei meu som E quem me viu, se visse hoje não acreditaria E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Deixei o bar agora só sorveteria Só eu e ela quem diria E o cachaceiro virou homem de patrón E o cachaceiro virou homem de família E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Troquei o bar agora só sorveteria E quem me viu, se visse hoje não acreditaria Só eu e ela quem diria E o cachaceiro virou homem de família Só eu e ela quem diria E o cachaceiro virou homem de família E quem me viu, se visse hoje não acreditaria